Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo falando sobre Battlefield 2042. Acabaram de sair várias novidades no site, a gente vai analisar isso juntos e o feedback da comunidade. Saiu um videozinho com gameplay e uma gameplay insana, a galera tá maluca, eu estou maluco senhoras e senhores, dia 12 começa o acesso antecipado e eu não vejo a hora de Battlefield 2042 sair, mano, e tá muito perto, puta vida, tá muito perto, tio. Vambora, vamos ver o vídeo, vamos comentar, a gente vai ver de uma vez de primeira e depois a gente vai comentando as novidades. O vídeo está no canal do Battlefield 2042, já começou daquele jeito, eles estão anunciando hoje o Battlefield Portal. O que que é o Battlefield Portal? Quem jogou os outros Battlefields vai se lembrar de algumas coisas que vocês vão ver aí, por exemplo, a Lamaim que tava no Battlefield 1942. 1942, sim, mapas clássicos, mano, eu já vou explicar os detalhes pra vocês aqui, eu dei uma lida e a gente vai ler juntos. Valparaíso do Bad Company 2, mano, para, 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 para. Arika Harbor aí, ó. Ó a finalização. Caralho, velho, caralho. Cara, esse foi o primeiro mapa que eu fiquei top frag no Battlefield. De uma gameplay de dozeira aí, fiquei top frag, foi um dia muito feliz na minha vida. Caspian Border, velho, do BF3. Eita, caralho. Mano, é bastante informação, bastante coisa na nossa cara, né, fica um pouco confuso. Mas vamos juntos analisar, tá? Saiu lá no site do briefing oficial, o site oficial do Battlefield, em inglês. Ainda não saiu a matéria em português, deve estar pronto, às vezes, para postar tudo junto dificulta um pouco. E aqui tem tudo, é, tudo explicadinho, tudo em tópicos, bem legal. Então aqui tem, tem todos os, os processos explicando mais ou menos como vai funcionar. Então você vai poder reviver os clássicos. Tá falando sobre o core do game, né, então, que vai ter o Conquest Largo, o Conquest Rush for All e TDM. Ah, um pouquinho de como vai ser aqui a interface, eles já estão mostrando e tudo. Bom, o jogo é essa hora, já deve estar... Eu chutaria que ele deve estar, como todo jogo chama, ele deve lançar 90%. Pronto, 80%, então no momento deve estar 76%, pronto. Mas tá pra sair, vai sair com tudo, mano, já vai ser muito bom. Então aqui tá a lista de todos os mapas pequenos, os mapas médios, os mapas grandes e aqui os detalhes do modo. Como eu falei, essa parte tá em inglês, talvez quando esse vídeo for pro ar, porque eu vou postar ele hoje, é, só mais tarde mesmo. Então, talvez esse vídeo já tenha saído a versão em português. Mas, de antemão, saiu aqui o... na descrição do vídeo, tá? A descrição em português. Então, por exemplo, as regras mudaram. Prepare-se para descobrir batalhas inesperadas em todo o vasto universo de Battlefield com Battlefield Portal. Confira as imagens inéditas da jogabilidade, combinando o melhor da guerra total clássica e moderna e alguns momentos somente Battlefield realmente inacreditáveis. Tá meio Google Tradutor, né? O portal permite que você jogue mais uma vez os clássicos reinventados. Battlefield de 1942, Bad Company 3. Ou posicione-se nesses mapas atemporais com arsenal e conteúdos modernos do Battlefield humano. Que presente, caraca. É... Conta com três experiências multiplayer de instintas. All Out Warfare apresenta a próxima geração de modos. Conquista e ruptura. Portal permite que quem joga conheça as batalhas do passado, presente e futuro, além de criar e alterar as regras da guerra. E já Battlefield Hazard Zone traz uma experiência de sobrevivência tensa, que é o Battle Royale, que eles não querem que a gente puxasse o Battle Royale. Enfim, adapta-se a campos de batalha dinâmicos para superar os conjuntos do seu poletão arsenal. Aí tem aqui já os links de reserva e tudo mais. Uma coisa que é muito legal de ver é ver a comunidade. São 26 mil likes e menos de 500 dislikes. O que para um jogo do tamanho de Battlefield é muita coisa. É insano. E é todo mundo nos comentários falando bem. Tá ligado? Esse é o trailer que eu esperava. Isso tá parecendo incrível. Eles vão adicionar o BF1 e o BF4 para o portal também. Que eu acho que eles devem estar pensando. Isso aí deve ser lançamento para também você não ter uma dispersão do conteúdo novo. E o público não se dividir muito. Mano, cara, é muita gente falando muita coisa. Vai ser muito legal. É o modo que estava todo mundo esperando. Então assim, tipo, a comunidade já abraçou muito bem a ideia. Tá ligado? No Twitter também, só comentários positivos. A galera, mano, olha, isso tá incrível. Look so fucking good. O corintiano aqui, o galo. Mano, muita gente muito empolgada com o que foi apresentado. E eu particularmente fiquei muito, eu achei muito foda. Mano, me parece que a DICE tá querendo lançar o Battlefield definitivo. O grande Battlefield, mano, tipo assim, pra arregaçar. Tá ligado? Tipo, a ideia me parece que é isso. Tipo assim, mano, vamos pisar agora fortemente. Algumas coisas interessantes agora. Vamos analisar esse trailer com um pouquinho mais de calma. Aqui talvez seja um spoiler do próximo operador, né? Porque vocês podem ver aqui, ó, o Mississippi aqui no cantinho tá com uma fotinha de operador que a gente, a princípio, ainda não conhece, né? E aqui do lado a gente tem o operador do escudão, né? Então já apareceu aqui também, ó, Wolfgirl69933. E está com o personagem do escudo. Lembrando que o jogo vai ter esses especialistas que eles chamam, né? A gente já teve a possibilidade de jogar com o maluco de drone, com o cara que jogava as turrets, com o maluco do Hulk, né? E com a Doc, né? Com a médica de campo. Então já dá pra ver, isso aqui é legal de observar, porque são, é, é, eu acho que é um dos elementos que no final das contas mais vem diferenciar o Battlefield, dos outros Battlefields, porque armas, todos os operadores vão poder pegar qualquer arma do jogo, mas o que muda são as habilidades de cada um dos especialistas. Então aqui a gente já tem, pelo menos aí, mais desses dois especialistas dá pra ter uma noção do que que tá acontecendo, né? Ela com essa visão aí e tudo mais. Mas, enfim, a gente vai ter mais noção quando a gente for jogar. Aqui a gente tem mais infantarias, como vocês podem ver ali, né, nas fotos, mas daqui infelizmente a gente não consegue ler muita coisa, senão o fato de que, mano, parece que ele tá com uma rocket launcher, uma pistolinha, uma arma esquisita essa aqui, né? Enfim, é, eu não lembro exatamente aonde que aparecem as skills, velho. Engraçado que a gente jogou, né? Mas eu lembro que tinha alguma coisa na interface que mostrava skills, talvez eles tenham tomado um pouquinho de cuidado com isso. Aqui a gente tem um pouco do tanque, mas aqui tá rolando o mecânico, a doczinha, né, dois docs. Campinho aberto, show. Arrasante, impossível de fazer, porque eu jogo esses aviões tudo no chão. Aqui a gente tem mais, aqui ó, Siki, é um outro operador também, né? A gente não sabe, deixa eu ver se a gente tem o nome de quem tá matando. Não, eles estão, eles deixaram a interface. Movement Sensor, ah, não, ele tá de Casper aqui, hein? Tava de Casper, tava lá, Movement Sensor Casper ali embaixo. Angel, mandou a bombinha voadora, irado. McKay, tamo aí vendo, né? McKayzão com o seu... Nossa, isso é gostoso, hein, chat. Puta vida, isso é bom demais. Aí, beleza, dá pra ver a finalização que temos aí. Tem que ser fora, né? Que a gente tá vendo o rover... Olha, caraca, agora que eu me liguei que ele tá num hovercraft, mano. Tá aí, engenheiro. Ali embaixo, ó, aqui a gente já pode ver um boneco com uma máscara tóxica. Chuto eu, que deve ser tipo um smoke, né? Deve jogar veneno pelo mapa, não sei, não dá pra saber. Mas aqui ele já toma uma investidona do shieldão, show. Aqui a gente tem de novo a engineer. Caindo de paraquedas, matando geral. Ai, chat, eu quero tanto chat. Ai, vem de mim, Battlefield. Aí não tem mais nada aqui pro final. Então assim, mano... Deu pra ver bons detalhes. Deu pra ver, mano, bastante coisa. Deu pra empolgar ainda mais pra agora, no dia 12, a gente ter conteúdo novamente. Aqui, gente. Agora que eu me liguei aqui, ó. Pike é o nome da Operadora. Então a gente já tem aí spoiler da Pike. Provavelmente tem aqui no site também. Eu não precisava estar tendo todo esse trabalho, não. Ah, inclusive tem mesmo, ó. Tem já aqui todos os personagens. Factions, Casas, Specialists. Já dá pra ter uma boa noção aqui. Engenheiro, médico. Ah, tá. É porque aqui são os clássicos, né? Os soldados clássicos, olha. Aqui são os do 2042. Os novos que eles já revelaram. Deixa eu jogar o endereço da imagem aqui direto pra gente tentar ver maior aqui. Então aqui a gente já tem, ó. O spoiler, então. Então, Hodge, Casper, Boris, Angel, Falk, Pike, que é o que a gente viu. Dozer, Sundance, Irish e McKay. Não tô vendo o da máscara que eu vi ali, né? Engraçado, engraçado. Mas aqui tem os do 1942. Então é por isso que tem os capacetinhos clássicos. Mas aí a gente tem o Scout, Antitank, Assault, Engineer e Médico. Porque são dentro das regras que você pode criar dentro do seu modo de jogo lá no portal. Então, ah, que personagens vai poder jogar? Pros mais soldadosistas, só os clássicos. Pra galera que quer os personagens novos. E isso, mano, é a DICE tentando acertar geral. Tentando não cometer erros. Tentando agradar todo mundo. Se esforçando. E fazendo essa que, mano, que pode ser a grande, majoritariamente incrível experiência Battlefield que a gente já teve. Cara, eu tô muito empolgado, bicho. Tô muito empolgado. Eu não consigo nem expressar o quanto empolgado eu tô. Eu imagino que você, se você achou esse vídeo até aqui, você também tá. Então comenta aí. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí. Tô empolgadão com esse jogo. Vejou? A gente vai acabando por aqui que o hype é real. Mano, semana que vem tem BF, mano. Ou aqui vai ser BF age, BF age, BF age, BF age. É nóis, tchau. A gente tamo junto. Até a próxima. Um beijo. E tchau.